E aí galera, sou jovem, estou de paraquidismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol, agora fazer um salto, e aí vamos lá, tudo bom cá, isso aí aí brother, beleza? Beleza. Isso, vamos fazer o nosso treinamento? Deita aqui de frente pra mim por favor, tá? Isso, vamos lá Catarina, isso, segura no equipamento, olha pra mim aqui, quando eu falar saiu aí você vai jogar bem rápido a perna pra trás, vamos lá, saiu! Junta os pezinhos, levanta o joelho, estamos caindo, dei o toquinho, sorrisão no rosto, bora pro céu, beleza? Aguarda um minutinho, só um minutinho. Olha só. Parabéns aí, tira. 8 e 5. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá aí. Aperta a mão. Aperta a mão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, parabéns. Um abraço aqui. Valeu, Catarina. Obrigado, queda livre. Valeu!